O Tite não pode falar em público, mas a bomba é, não pode botar o Rodrigo Caio para jogar, porque se esse filho da mãe machuca jogando, o contrato dele não acaba mais dia 31 de dezembro. Então, viraria um risco, um custo muito extra para o Flamengo, que na boa, o Flamengo não conta com o Rodrigo Caio para 2024. Isso é fato. E aí eu entro com o Felipe Luiz no assunto. Para mim, o Felipe Luiz é a mesma coisa. Para mim, o Flamengo não vai utilizar o Felipe Luiz até o final da temporada pelo medo desse cara se lesionar e ter que continuar o contrato em 2024. Então, o Rodrigo Caio começou esse burburinho, o Rodrigo Caio e tal, chegou na coletiva de imprensa e o Tite respondeu. E aí o Tite respondeu, falando que o cara estava, o Tite e o Fábio, o preparador físico do Tite, falaram só coisas boas do Rodrigo Caio, de que ele estava em bem, que ele estava apresentando bem no treinamento, que não sei o quê. E a notícia de hoje é de que o Rodrigo Caio não deseja renovar com o Flamengo. E ainda alegou falta de transparência do clube com a torcida. Ficou na bronca aí o Rodrigo Caio com a diretoria rubro-negra. O zagueiro, que tem contrato até o final desse ano, disse o seguinte, parará, pão doce, que o zagueiro teria recusado propostas de Curitiba e do Cruzeiro durante o ano e tinha esperança de conseguir renovar o seu contrato. E, além disso, ele vivia a expectativa de uma mudança de opinião da diretoria após a chegada do Tite. Entretanto, isso não aconteceu. E o atleta vive seus últimos meses de clube. O multicampeão com o Flamengo, o Rodrigo Caio se tornou a quinta opção na zaga do Flamengo atrás até de, por exemplo, Davi Luiz e Pabllo. O jogador aí de 30 anos, tem apenas nove partidas disputadas na temporada inteira. E o jogador alegou aí de que o Flamengo decidiu que não quer estender o seu vínculo e também não pretende permanecer alegando a falta de transparência do clube em esclarecer as suas condições físicas para a torcida. De acordo com o Rodrigo Caio, em outras palavras, o Rafa, ele acha que o clube meio que mascara para a torcida a real condição física dele, que seria boa. Mas a impressão que o clube passa é de que a condição dele é péssima. E aí, para quem tem nove jogos numa temporada inteira até o momento, não sei muito se essa questão de falta de transparência do clube é muito a real, Rafinha. É, Arthur, eu fico... Isso deixa a gente em dúvida, né? Então é o Rodrigo Caio que não quer permanecer no Flamengo, né? Sim, por favor. Porque o Flamengo está doido por mais um ano de Rodrigo Caio à disposição do departamento médico, né? Pô, cara, eu sou... Tanuri quer a renovação, Rafa. Lógico, pô. Já é da equipe, né? É, cara, eu fico... Pô, o Rodrigo Caio para mim é um cara muito sério, um grande atleta, parece um cara muito sério, mas essa reportagem me parece... De novo, se ela é verdadeira, me parece um pouco fora da realidade, assim. Deixa eu ler um pedaço aqui para você. E não tem nenhuma citação, não tem nenhuma aspa, não tem nada. Pois é, isso aí. Bom, alguém talvez tenha tido contato com ele, mas vamos lá. O zagueiro recusou o propósito, blá, blá, blá. E tinha esperança que conseguiria renovar seu contrato com o Flamengo. Por quê? Por que ele tinha essa esperança? Porque ele está se sentindo bem? Assim, ele joga... O técnico... Pois é. Não faz sentido, não é uma expectativa real, é uma expectativa, pelo contrário, totalmente fora da realidade. Fora da realidade. O Flamengo tem suportado a falta de condições físicas do Rodrigo Caio pelos últimos anos. A coisa mais natural é que o Flamengo, encerradas as suas obrigações com o Rodrigo Caio, simplesmente deixe que ele vá embora. Porque o Flamengo já teve muito prejuízo com o Rodrigo Caio. Vamos ser sinceros. É obrigação do clube, o Rodrigo Caio foi um dos... Olha, eu coloco o Rodrigo Caio como um dos grandes zagueiros que eu vejo no Flamengo. Para mim, do mesmo nível de Juan, do mesmo nível dos grandes zagueiros que passaram por aqui. É, ele tem o meu. Irineu, Moisés, Bruno Viana. Fernando, Renato Silva. Isso aí, desse nível aí para cima. Fica aqui até amanhã, irmão. Fica aqui até amanhã, Nessa. Sim, porra, porra, Rodrigo Caio. Aí você vai falar que você não quer ficar no Flamengo? Falta de transparência do clube em esclarecer as suas condições físicas. Eu não acredito, eu, Rafael, eu não acredito que ele esteja em 100% das condições físicas e mais que isso, eu não acredito que ele seja capaz de manter 100% das condições físicas durante uma temporada. Não sou médico, mas falo isso pelo que aconteceu, pelo que eu vi acontecer com ele nos últimos anos. Rodrigo Caio não consegue ter uma simples sequência de jogos. Sempre acontece alguma coisa que impede de jogar. Então, talvez, talvez o clube, apesar de que o clube simplesmente não escava. O clube, olha só que interessante, Arthur. Há poucos dias o preparador físico do Flamengo falou que o Arthur tinha condições de jogo. em uma coletiva. Como? Pode seguir. Não, eu estava lembrando que você até falou da coletiva e que o Fábio Marcelidiano estava do lado do Tite. E ele fala exatamente o contrário. Ele fala assim, ele tem condições de jogo. Aí é com o Tite. Aí é uma decisão técnica. Não é uma decisão de preparação física nem de departamento médico. Então, a pessoa do Flamengo que falou sobre a condição física do Rodrigo Caio deixou muito claro o seguinte, ele está apto para jogar. A postura do Flamengo é dizer que ele está apto. Só que o Flamengo tem outros motivos para não escalar. Eu acho que está perfeitamente... Eu não imaginava que houvesse essa rusga entre o Flamengo e o Rodrigo Caio. Eu, sinceramente, acho que no lugar do Rodrigo Caio eu entenderia a postura do Flamengo. E tentaria ser feliz em outro lugar. E tentaria seguir a minha carreira. Essa é uma reportagem que eu, sinceramente, não consegui entender muito bem quais eram as expectativas do Rodrigo Caio, por qual motivo ele está magoado com o Flamengo. Para mim, é simplesmente uma consequência daquilo que ele apresentou nos últimos anos que o Flamengo queira que ele vá embora. E eu acho que se for verdade essa parada do receio do cara entrar, porque de acordo com a lei Pelé, um jogador em final de contrato, se ele se lesiona antes de acabar a temporada, ele perde a temporada, vamos supor, o contrato dele acaba... Léo Pereira. Dizem que a lesão do Léo Pereira agora é só em 2024. O Alan, por exemplo, só em 2024. Então, esses jogadores que só voltariam na temporada seguinte, se tiver o contrato acabando até dia 31 de dezembro, esse contrato não pode acabar. Ele volta. Então, por exemplo, é difícil explicar porque eu tinha que tacar a lei Pelé aberta aqui para ler bonitinho para vocês e tal, mas a gente já está com o nosso tempo ainda faltando até um tema que vai demandar um debate. Então, vou deixar para a próxima essa. Mas a moral da história, em suma, é de que o Rodrigo Caio, se entrar amanhã e machucar, uma lesão do Rodrigo Caio, no mínimo, é 20 dias. No mínimo, assim, no mínimo, 30, 30, 40 dias, uma lesãozinha do Rodrigo Caio. O contrato dele já não se encerraria 31 de dezembro. Então, o Flamengo não quer isso. O Flamengo não conta com o Rodrigo Caio. Ih, irmão, desculpa, com todo respeito ao Rodrigo Caio, a sua história está marcada para sempre e tal. Não dá para contar mesmo. Não dá para contar mesmo. que o Flamengo não quer isso. Não dá para contar mesmo. Não dá para contar mesmo. Não dá para contar mesmo. que o Flamengo não quer isso. Obrigado.